Dino, pode falar um pouco sobre o Pai Perfeito e como é? Sim, posso falar. O nosso Pai Perfeito é Deus, é Deus. Jesus, Jesus Cristo é o nosso Pai. Por que Ele é Pai Perfeito? Qual coisas Ele faz bem? Ele que nos cuida a noite e dia. Ele que nos cuida a noite e dia. Até nos vivemos, estar nesse lugar onde eu estou, é graças a Ele. Dino, você quer falar também? Eu sei. Fala lá sobre o Pai Perfeito. Ele faz o que para você? Pai Perfeito é Jesus Cristo que me cuida, que quando eu vou atravessar a estrada, Ele me cuida em todos os lugares que estão comigo.